A criança, ela corre o risco de ficar fixando em atração corporal sexual porque os corpos não identificam quem é pai e quem é mãe. E isso traz muita ansiedade na criança, porque ela sente uma reação da qual ela não sabe explicar o que é. A criança, ela não aprende a enfrentar a noite. Ela se torna muito insegura e não autônoma, criando até transtornos de sono. A questão também, o terceiro item que eu coloco, é a perda de papéis, de identificação de papéis. E quem é quem nesta casa? Daqui a pouco as crianças estão mandando nos pais porque eles estão perdendo a moral e a capacidade de dizer não. Então, gente, isso é que nem colocar o dedo na tomada. Pode dar choque ou não, mas eu não arriscaria deixar uma criança colocar o dedo na tomada. Assim como eu estou dizendo com o referencial da psicanálise que é melhor se separar do quarto dos pais com das crianças. Vai nessa, vale a pena. Saber que é uma fantasia criada inconscientemente para que a criança não se separe dos pais e se encontre na noite no quarto dos pais para ter aquela proteção gostosa. Aí a atitude dos pais é entender isso que é uma fantasia, mas fazer com que a criança coloque-se no seu limite, deixando ela no quarto dela, fazendo com que ela durma sozinha, para que ela possa aprender a lidar com esta superação e vai aos poucos eliminando esse terror. Geralmente esse terror noturno vai se dar naquela faixa etária de 4, 5, 6 anos, que é exatamente quando a criança percebe que aquele casal pai e mãe que estão... e aí